A mãe deste menino deu à luz, e quando ele viu sua irmãzinha, disse algo que deixou todos surpresos. Esta história aconteceu com um casal de americanos chamados Lana e Kurtz. Eles viviam nos subúrbios de Nova York, e após três anos de casados, tiveram seu primeiro filho. Ao que parece, Fred era a alegria de suas vidas, e era muito inteligente. Parecia que sua inteligência já era diferente do de um bebê comum. Tanto que, ele foi inscrito em uma escola para alunos avançados. Passou algum tempo, e Lana tinha uma notícia para dar a Fred. Ela estava grávida, e esperava uma menina que seria a irmãzinha dele. O menino ficou muito feliz, e começou a beijar a barriga dizendo que a protegeria e amaria. Meses depois, chegou o dia do parto. Para que Fred não ficasse sozinho, Lana chamou sua mãe para cuidar dele. Lana estava em trabalho de parto, mas o segundo parto não estava sendo tão fácil quanto o primeiro. Ela estava disposta a fazer todos os esforços, mas o bebê não nascia. Depois de duas horas de trabalho de parto, os médicos optaram por uma cesariana. Assim que receberam alta do hospital e puderam voltar para casa, Fred correu para ver sua nova irmãzinha. O que aconteceu a seguir contrariou todas as expectativas. Fred, em vez de ficar feliz ao conhecer sua irmãzinha, franziu a testa e disse Essa não é minha irmã. A convicção do menino de que aquela não era sua irmã deixou todos confusos e surpresos. Continua na parte 2.